Vou deixar falar, não vou dar morro em ponta de faca Pra você me matar, faltou quase nada O tempo é o remédio, o amor não tem mistério Ontem eu te queria, hoje já não te quero Faltou paciência Não ia te esperar até os noventa Deu ruim pra você, a cachaça virou Ontem eu bebia no copo, hoje você sofre por amor Deu ruim pra você, a cachaça virou Ontem eu bebia no copo, hoje você sofre por amor E a cachaça virou E pra cantar comigo, chega mais Lucas Ribeiro e Tiago Aô, Tiago Almeida, se embora menino que a cachaça virou O tempo é o remédio, o amor não tem mistério Ontem eu te queria, hoje já não te quero Faltou paciência Não ia te esperar até os noventa Deu ruim pra você, a cachaça virou Ontem eu bebia no copo, hoje você sofre por amor Deu ruim pra você, a cachaça virou Ontem eu bebia no copo, hoje você sofre por amor Deu ruim pra você, a cachaça virou Ontem eu bebia no copo, hoje você sofre por amor E a cachaça virou Ontem eu bebia no copo, hoje você sofre por amor E a cachaça virou E aí gurizada, beleza? E aí, curtiu o vídeo? Então, vai lá, me segue no meu canal Curte lá, ative o sininho E em breve será novidade pra vocês Valeu!